Ouvir uma canção é melhor do que chorar Receba meu calor e nem pense em se entregar Não vou esperar que o mundo irá mudar Não te peça sim a luz dominar e as trevas acabar Eu vou lutar, acreditar até o fim Vou caminhar e te buscar até te encontrar E sempre devagar eu vou me aproximar Do pouco que sonhei, de todos que eu amar O tempo vai passar, mas não desistirei Eu vou te entregar, o amor que eu sonhei Não vou desistir, acordar do que falei É melhor contar o que eu posso fazer Meu corpo está estranho, não sei porque eu sinto Parece que está ruim do que eu já decidi E sempre devagar eu vou me aproximar Do pouco que sonhei, de todos que eu amar O tempo vai passar, mas não desistirei Eu vou te entregar, o amor que eu sonhei A dor que vem nos cercar Que nos força a desistir Teremos que enfrentar Sei que vamos conseguir Não quero mais me render Nem posso me machucar E eu não quero perder Meu destino é lutar Uh.. 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 Tudo o que eu conquistei Por você eu não quero mais perder Pra sempre guarde tudo que falei E escute desse amor, não desistirei É o meu sonho Sempre devagar eu vou me aproximar Do pouco que sonhei, de todos que eu amar A dor que vem nos cercar, que nos força a desistir Teremos que enfrentar, sei que vamos conseguir Ouvir uma canção, é melhor do que chorar Receba meu calor, se lhe vence se entregar Ouvir uma canção, é melhor do que chorar